Fala galera, aqui é o Luiz e hoje estão bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje então, moto carreira com o Borne Mouth, nosso tão querido e amado FIFA 16 Faz um tempinho já que eu não gravo, vou ser sincero pra vocês, desde que eu fui pra BGS, né? Na quarta-feira passada que eu peguei o avião, eu não gravei mais moto carreira Então, eu vou jogar um pouquinho mal, né? Nesse primeiro jogo aí que eu vou jogar Eu nem sei contra quem é, só pra avisar vocês, realmente um tempo quando eu jogo moto carreira Joguei muito de time de time, joguei muito contra pessoas online, então pode ser que eu tenha mudado aí um pouquinho do meu estilo de jogo E eu mudei, realmente mudei, tenta ver se eu não me mudar a minha tática aqui, a minha formação no caso Só que eu vou continuar com ela, pra todo mundo que tá aqui poder jogar, né? Rich, Willardell, Wilson, Williams, se não eu tento dar uma nova formação lá que eu tava testando, belezinha? Então, basicamente isso aí, bora que bora ver contra quem que a gente vai jogar nesse episódio Dois joguinhos, né? No mínimo, Crystal Palace e aqui o Stoke City Mano, vamos enfrentar o Feulas e o Lise O Lise parou de fazer mal do cara com o Stoke City, verdade, velho, verdade Então, mano, eu vou botar o canal dos dois aí na descrição Vão lá no vídeo dos dois, no último vídeo que eu vou botar Escrevam Camon Cherries É isso aí, é nóis Vamos então carregar o seu interior e simular tudo Eles pediam pra eu trocar os treinos, né? Então, botei aí o Calum Wilson e o Inaki E agora foi muito bem Um D, um A, um C, um C e um A Belezinha, mano, foi bom E olha que filha da puta Ficou uma semaninha sem jogos Agora vai ter três em sequência Tipo, acho que em cinco dias vai ter Crystal Palace Vai ter o Stoke City E vai ter aqui o Arsenal Que chato isso Vou ter que ir com o Crystal Palace E reserva com o Stoke E aqui com o titular contra o Arsenal Que é em casa E é a final da Capital One Oh my God, é contra o Arsenal Cara, a gente nesse mês teve três jogos contra o Arsenal É o que, velho? É a final Preciso de que vem, hein? Vamos lá então carregar de novo Vamos simular tudo Vamos ver aqui Como é que vai ser as notas dos jogadores Um D, um B, um C, um B e um A Beleza Mais ou menos uma beleza Então é isso aí Estamos com o time de todo titular aqui Cabazelli tá com nota um pouquinho pra baixo Dá pra ver aqui as notas do elenco, né? A média Por aqui, galera Cabazelli tá com 5.9 de média O Carl Nilsson tirou 7.4 na última Tá com média 7.2 O Elpick tá com 7.2 também O Nekwini tá com 6.8 O Boruck tá com 6.9 Vamos aumentar essa média aí dos jogadores, hein? Perdemos o último jogo lá pro Arsenal Ficamos triste Então bora que bora Sem demora pra fora de casa Contra o Crystal Palace Bora lá enfrentar o Féulas Cama o Chaves Bora botar a cereja em cima do bolo dele Então estamos aqui no Cellhurst Park Estádio bem bonitão aí Do Crystal Palace É... Power, pra quem não sabe Eu falo pro Cato o Féulas Vai lá no canal do Féulas Dá um oi Eu falei Vai no último vídeo dele Dá um aluzinho Que eu falei Então temos que ir lá BDA Hashtag BDA E é isso aí Estamos aí em segundo lugar Estão em décimo E eu já vi uma coisa Monstro Nice tá com 26 jogos Dois é mais que a gente Mas está a 12 pontos na nossa frente A gente vai ganhar os dois próximos A gente mesmo assim Fica 6 pontos atrás deles E tá muito foda A gente não pode perder Também tive que pôr aí Uniforme reserva Aí do Crystal Palace Mesmo na casa deles Porque Tava muito igual Os uniformes Então eu preferi fazer assim Botei então Os uniformes reservas dele E o Tila nosso Porque eu sou usante Basicamente isso aí Vamos jogar mais outro joguinho Fora de casa Eu passei sem querer Porque eu queria mostrar O time Fela da puta Passei Queria mostrar o time deles Galera Como é que tá agora Ah merda Eu sou um bosta Mas é isso aí Infelizmente não deu Faz tempo que não jogou Que uma outra carreira Então se eu fizer merda Desculpa aí Pelo vacilo É nóis BDA Lindo da troca de paz Do Crystal Palace Vem no Gale Dourado tenta Mas não consegue Smith Agora ficou dourado Opa Acho que o Bola Zé Não viu não hein Opa Ha 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 Meu time tá muito ofensivo Eu deixo assim Pra os caras roubarem a bola O cara passa por cima Nem na aqui Levanta aí Que serve Ia dá um hein mano Boa Linda a bola Põe na aqui Williams Do Lauau Vai vindo Não Opa Pênalti É o que Velho Ah Isso é brincadeira Isso é muito brincadeira Velho A interceptação Foi melhor ainda Linda a bola Linda a bola Não está impedido É nóis Eu fiquei calado Porque eu pensei que é A Velho É o que Velho Calo Wilson Artilheira E da Barclays Pelo Borne Malvo Vaz Então 1 a 0 Contra o Crystal Palace Fora de casa Esse gol é muito importante Pra gente Torcida Comemorando Deve ser do lado Tudo quieta Borne Malvo Comemorando Isso aí Seja um torcedor Também do Borne Malvo E do Cherry Olha que passe Do Gradel Velho Foi indo aqui Calo Wilson Para a esquerdinha Direitinha dele Vai ter colocado E é gol Tá lá Calo Wilson Olha que bonito É um triângulo Não dá certo não Porra Aí pega Não Beleza Ah Qual que eu cago Né Velho É o cara Em cima Beleza Né Ou é o que Ah Machucou Minx Tá de brincadeira Que machucou Ah Cê tá de Mano Dois laterais Que machucado Me fudi Me fudi Então Seguinte Como tá tudo Fudido E eu poderia Improvisar Algum jogador De tal Mas não Eu decidi mudar Para uma 3-5-2 Eu acho que eu vou ter que mudar Realmente para essa Porque eu não tenho Laterais Na reserva Eu também não tenho Dinheiro Para eu contratar E eu poderia pegar Aqueles caras Que estão Por término de contrato Não término de contrato Não É sem clube Né Acho que eu posso pegar Se eu não tenho salário De qualquer forma Então a gente vai jogar Assim no 1-3-5-2 Mudei a formação Isso é muito ruim Porque eu nunca joguei Nessa formação Acho que nesse aqui Também não Lá o perda boa Beleza Lá o valeu E é isso aí Vamos tentar jogar Essa formação Bem mais ofensiva Mas Vamos ver se dá certo Temos um gol já Quer ver Aumento na área Bateu direto Boruc Não deixa pingar Não deixa pingar não Pingou 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 O cara encontrou Alguém livre Bateu o Samidov Para fora Vem dar bola para o Rich Que vai dar para o Tomlin Lenda bola para o Carlum Wilson Fake shot Bateu colocado Ai Não sobrou para ninguém Lenda bola O Jadel Para o Carlum Wilson Não deu canhão certo Ah Fuck Ainda jogada Olha aí Os caras ainda na nossa área Samedov Bateu o Boruc Deus Boruc Salva a gente Enquanto que a gente toma um gol No finalzinho Empatar o jogo A gente não pode empatar Velho Beleza É o que Não está impedido Tá se vai vindo Cruzou na área Boa Zague Área Dourado Boruc Agora acabou hein Visão Acabou esse jogo aí Que está foda Belo jogo então 1x0 Para o nosso time Para o Bornemal Pegado Pegado Realmente muito pegado A gente conseguiu Ser com a vitória Felizmente de 1x0 Sem vitória magra Vocês sabem disso A gente conseguiu Os times são muito fechados Aqui no lendário Não tem como fazer Boa goleada De vez em quando sim Que nem no FIFA 15 Não é velho Aí o cara fazia um gol Botava o time todo Para frente Para tentar recuperar Aqui não Aqui os caras fecham o time Mesmo assim É foda Tyrone Means Vai ficar 3 Fucking meses Fora Tá de brincadeira Com a minha cara Velho O que eu vou fazer velho Essa 3-5-2 É uma bosta Ó a gente tem 6 mil Para contratar Vou alterar a esquerda Velho Ai tô fudido Velho O cara aqui é 3.350 E eu vou dar 3.500 Porque eu sou gente boa Velho Vamos por aqui Titular ocasional É o que? Mesma coisa Para esse cara aqui Vamos tentar Contratar ele Por titular ocasional Beleza então Botei o zagueirão Ali Elp Que nosso capitão Né Do Bournemouth Na vida real Pelo que eu sei isso Ele vai ficar Umas 3 semanas fora Tá foda mano O Bournemouth Tá se machucando Pra caralho Esses últimos Dias aí Teve o Calum Wilson Agora teve o Elp Que tá foda Vamos lá então Com o Stock City Em casa A gente ganhou Ou empatou Com eles lá no Britannia Acho que ganhou né Mano Faz muito tempo E a gente então Tá aí A 9 pontos Do Manchester United E a 6 do Chelsea Não 5 Seguindo que a gente Tem dois jogos a menos Então a gente pode Ficar mais perto E é isso que importa Bora que bora então Tentar ganhar do Stoke Então bora lá É Bournemouth Contra o Stock City No Vaisal De Station A torcida Está conosco agora novamente Jogamos acho que Uns dois jogos Fora de casa Agora sim Estamos aí Com a presença Dos torcedores Em peso Em massa Do Bournemouth Estamos aí Em segundo lugar Como já sabem O Stock está Em décimo primeiro Com 28 pontos Belezinha Estamos com 30 pontos Na frente deles A gente tem que ganhar O teu uniforme aí Rosa Porque o nosso vermelho e preto Era meio parecido Com o preto deles Que é o de fora de casa Então vou seguir por aí O nosso rosinha É bonito né mano Esse rosa é muito bonito Gostei aí Do uniforme Do Bournemouth Então Tentar uma vitória Ah em cima né Do Slaizão né Que agora ele saiu Do time Linda bola aqui Para o Gelish Rapaziada aqui A parede Cargueu Linda bola Para o Gelish De novo Vai pegar aqui Para o Harter Encher o pé Que zagueiro Filha da mãe Moray Moray Que bola Do Moray Que seria Ficou para o golzinho Grilish Ficou com o Grilish Vai tentar dar o drible Vai voltar aqui Para o Sorman Ele bate de esquerda Me esqueci É escanteio O escanteio Para o Grilish Opa Arter Opa Arter Botlin Faz uma puta Defesa Velho Que bola do Grilish Para o Arter Jogou em cima Do goleiro Mas beleza Grilish de novo Agora ele vai poder cruzar Do jeito que eu quero Moray Botlin Da garra É o que Eta Eta Que passe Do Vanguin Que o Boru Que salva E salva de novo É A gente tocou muito Errado ali Velho Lenda bola Para o Cargill Que não sabe cruzar Mas ele vai tentar driblar Dribou primeiro Passou para o Grilish Outro para o Sherman Aqui Gosling Ai Boa bola para o Arter Vai driblando Grilish Opa É penalidade máxima Do zagueirão Ou do Nem sei quem foi que fez o Pelas Acho que foi o Shawcross não Cameron Walters Meu pai E tá lá mano O Murray vai cobrar Porque ele é cobrador mesmo Aqui no canto esquerdo De cima Tá lá então 1x0 Vai terminar assim Esse jogo Provavelmente Porque tá difícil O Tuxid veio para a vitória Para ter a vitória Aqui no nosso estágio Não veio para segurar o jogo Tá tenso Tomara que a gente consiga fazer mais um gol Para não ficar tão feio 2x1x0 É feio Relaxo Linda bola Para o Francis Ai meu pai Ô glória Ô glória Ô glória Ô gló Lance perigoso Defender Ô Butlin Filha da mãe Velho Fiz uma cagada Eu devia ter chutado com o Murray Opa 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 Agora não perde né Agora você não perde Moleque 2x0 Beleza Tá bom demais Gostei aí da jogadinha Recuperamos a bola com o Arthur Esse lendário Filha da mãe Fica saindo sempre Quer sair jogando bonito Toma no rabo É isso aí velho Roubamos a bola aí com o Arthur Eu acho Trocamos aí para o Murray E a classe né De um cara finalizador Trinta e poucos anos Na veia Isso aí mano Golaço Golaço não foi né Mas belo gol aí do Bora Irmão E deu pra ouvido aqui Que o time da casa Vai ter um time E a repela do Sherman Que bela bola para o Murray Ah não tem ninguém né Para fazer a jogada Passou para o Grealish Que vai passar E tá lá então Pressionamos Olha o meio de campo Cheio de gente Os caras tudo lá no ataque Isso que é foda velho Ainda bem que a gente conseguiu Segurar o jogo 2x0 Fora em casa né Eu ia falar de casa Não sei porquê Em casa Boruck aí também Defendeu pra caramba Fiz umas cagadas Ainda bem que o Blue Que tava lá Isso aí Três pontos E é isso aí galera Episódio que vem Então como vocês podem ver É a final Aí da Capital One Contra o Arsenal A gente jogou muitos jogos Contra eles Vou ver aqui a artilharia Tá aí com o Murray Três gols O Davis e o Bradford Tá com cinco Jogam bem mais jogos né Que ainda a quarta divisão O Jiu Tem o Cazó Também do Arsenal A gente tem que tentar E manter aí Atilha aí O Chama De resistência O Arthur também Olha que da hora Os bastantes jogadores Boruck sem sofrer gols Não tem mais como alguém passar Boruck é o cara que mesmo Sofreu gols A gente não sofre muito gols A gente não faz também A gente não sofre E é isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Deixa aquele like No episódio que vem Então eu vou fazer só um jogo E provavelmente vou fazer o jogo inteiro Vou mostrar pra vocês Como é que é eu jogando né Que vocês às vezes reclamam Que eu não mostro muito Que o vídeo é curto Vamos então botar Aí o vídeo inteiro pra vocês Quem sabe Eu não sei Eu gosto de editar De vez em quando Belezinha Então é isso aí Se gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não estava inscrito aí Pra receber os próximos vídeos Reduce-se também aqui Na descrição do vídeo Pra sempre saber Quando sai vídeo novo Ou começa uma stream Tamo junto galera Hashtag BDA Aí nos comentários Se você gostou Comente também O que você achou Grande abraço do Luiz Like, se inscreva E até o próximo vídeo Caralho velho Um A, um B, um A Um B e um B WTF Galerinha Olha aí sim mano Isso que é treinar gostoso E na que o Williams Foi pra 70 de overall também Que delícia velho Então a gente vai descansar Né Pro jogo contra o Arsenal Com o time titular E vamos Ir com o time reserva Aqui pela Então a gente vai descansar E vamos lá